Bota a cabeça no lugar. Mas, ô Sheik, dá pra ver nas suas palavras aí que você tá com peso na consciência. Talvez pelo fato aí de você ter pedido de volta o apartamento e o Luan ter sofrido o que sofreu no motel. Porque se você tivesse deixado o apartamento com o Luan, ele possivelmente não teria sofrido o que ele sofreu. Mas já que você abriu seu coração... O Sheik tá com peso na consciência. Tá, nas palavras dele, deu pra sentir isso bem, que ele tá com peso na consciência. Só aconteceu o que aconteceu com o Luan no motel, porque ele não tinha um teto pra tá fazendo a festa. Agora, o negócio é o seguinte, ô Sheik, já que você abriu o coração, qual que é o valor da Pemba lá que ele deixou pra você lá no condomínio? Conta aí. Não posso. Não, não posso.